Neste momento, o Grupo Esté estará com mais uma apresentação. Aqui estão as mulheres vitoriosas, chamadas por Deus pra guerrear. Ela é valente, mas também prudente, se o inimigo afronta, ela vai orar. Por onde ela passa, exala o som, ou chamada por Deus, tem uma missão. Orar pelos seus irmãos e passar, falar de salvação por onde for. Mulher guerreira, cheia de som pode glorificar. Mulher prudente, quando abrir a boca é só pra adorar. Mulheres santas, a festa pra Deus hoje é neste lugar. Mulher de Deus, se você é mesmo vaso, deixa Deus te usar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher fervorosa, comece a adorar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher valorosa, com quem Deus pode contar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher fervorosa, comece a adorar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher valorosa, com quem Deus pode contar. Aqui estão as mulheres vitoriosas, que até aqui o Senhor se sentou. Suas festas são santas, seu jeito é puro, respeita a palavra com muito amor. Faz parte do circo de oração, chegou nessa festa querendo um som. Ela, 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 a parede é uma tocha acesa, ela é filha, ela é herdeira, ela é uma princesa. Mulher guerreira, cheia de som pode glorificar. Mulher prudente, quando abrir a boca é só pra adorar. Mulheres santas, a festa pra Deus hoje é neste lugar. Mulher de Deus, se você é mesmo vaso, deixa Deus te usar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher fervorosa, comece a adorar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher valorosa, com quem Deus pode contar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher fervorosa, comece a adorar. Deixa, deixa Deus te usar, mulher valorosa, com quem Deus pode contar. Mulher guerreira, cheia de som pode glorificar. Mulher prudente, quando abrir a boca é só pra adorar Mulheres santas, a festa pra Deus hoje é neste lugar Mulher de Deus, se você mesmo faz, não deixa Deus te usar Deixa, deixa Deus te usar, mulher fervorosa, como é se adorar Deixa, deixa Deus te usar, mulher valorosa, com quem Deus pode contar Deixa, deixa Deus te usar, mulher fervorosa, como é se adorar Deixa, deixa Deus te usar, mulher valorosa, como é se adorar Glória a Deus!